Eu estou aqui, me ouça, só vim para conversar É como tirar doce de criança, alegria foi pro ar Essa insegurança e angústia entranhado no peito Tá arrasado por dentro, vem pra casa do oleiro Melhor reconhecer que está longe de Deus é sofrimento Não, não pode negar que o coração tá sedento Diz agora se vale a pena, deixou Jesus e só piora Ou vai mentir agora mesmo e dizer para mim que tá melhor lá fora Agora vive esse dilema, eu te aconselho, vem embora Arruma a mala agora mesmo, volta para Cristo, é uma nova história Diz agora se vale a pena Essa insegurança e angústia entranhado no peito Tá arrasado por dentro, vem pra casa do oleiro Melhor reconhecer que está longe de Deus é sofrimento Não, não pode negar que o coração tá sedento Diz agora se vale a pena, deixou Jesus e só piora Ou vai mentir agora mesmo e dizer para mim que tá melhor lá fora Agora vive esse dilema, eu te aconselho, vem embora Arruma a mala agora mesmo, volta para Cristo Diz agora se vale a pena, deixou Jesus e só piora Ou vai mentir agora mesmo e dizer para mim que tá melhor lá fora Agora vive esse dilema, eu te aconselho, vem embora Arruma a mala agora mesmo, volta para Cristo, é uma nova história Diz agora se vale a pena Diz agora se vale a pena Pera, 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 eu quero que você veja esse vídeo aqui Melhor esfirra caseira de São Luís É a nu, mesmo embora comer Olha esse agora ZN Telecom é a melhor opção Plano até 500 megas, o melhor da região Esse Agora instalou uma Calbasnet e testou É a melhor, você já percebeu E mais esse Vem escolher o seu presente com carinho Juntar o seu bom gosto com o nosso precinho E para você que quer ter a voz do Márcio Torres Oliveira Num jingle especial para o seu estabelecimento Para a sua loja, para o seu comércio Entra em contato comigo pelo link que está na descrição Vai ser um prazer poder servir você, viu? Até mais! Fã! Se bora, Jô! Pronto, tô estourado! Olha o swing dessa banda, menino! Vem comigo! Como que eu não via bem na minha cara? Pecado veio, sorrateiro meu irmão Não percebia e só afundava Mas Jesus veio e me estendeu a sua mão Como que eu não via bem na minha cara? Pecado veio, sorrateiro meu irmão Então vigia e não quebre a cara Pois Jesus veio e me estendeu a sua mão Pois Jesus veio e me estendeu a sua mão Fã! Pode ficar tranquilo que tá tudo pago, viu? A empresa tem dias! É! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Como que eu não via bem na minha cara? Pecado veio, sorrateiro meu irmão Eu não percebia e só afundava Mas Jesus veio e me estendeu a sua mão Como que eu não via bem na minha cara? Pecado veio, sorrateiro meu irmão Então vigia e não quebre a cara Pois Jesus veio pra te dar a salvação Fã! Tudo bem? Ronaldo, é bem? Yeah! Quem segura essa carroça, papai? Ninguém! Foi! Você já observou que quando a gente entra pra igreja A gente é desacreditado pela maioria das pessoas? Mas o que você não sabe é o diálogo que elas têm, hein? E eu vim aqui mostrar pra você Ouve aqui, ó! No mundo ele pintou sete Do nada viram na igreja da rua Eu conheço é desse jeito Fez coisa errada Eu tô na sua Onde passou foi furacão E a confusão é garantida Hoje com a Bíblia na mão Eu morro, é de ver, não te iludirá Agora dá paz do Senhor E os outros chamam de irmão Não sei não Dou um mês pra dar no mundão Pode achar até que me engana Mas a mim, tu não engana não, viu? Não sei não Dou um mês pra dar no mundão Oh, 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 oh E a confusão é garantida Hoje com a Bíblia na mão Eu morro, é de ver, não te iludirá Agora dá paz do Senhor E os outros chamam de irmão E os outros chamam de irmão Não sei não Dou um mês pra dar no mundão Pode achar até que me engana Mas a mim, tu não engana não Não sei não Dou um mês pra dar no mundão Infelizmente às vezes é assim Mas saiba, seja fiel a Deus até a morte, viu? E Ele te dará a coroa da vida É Foi É Marcio Torres Oliveira, viu? É Vai Olha o swing dessa banda, menino Vem Pelo Senhor É que marchamos sim O seu exército Poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos, vamos cantar O hino da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá É Marcio Torres Oliveira, viu? É Vem Vem Verão Messias É que marchamos sim Em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos, vamos cantar Vamos, vamos cantar O hino da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá A alegria do Senhor é a nossa força E com ela nós vamos chegar até o fim Porque o Senhor, nosso Deus Forte e poderoso É o nosso general Yeah Vai É Marcio Torres da Oliveira, viu? E eu vim falar que esses pra você Vem se prepara, Jesus Está nas portas Ouça a voz que prega Essa voz que clama Vocês não sabem o dia E nem a hora E de repente vira E não há como escapar Como dores de parto De quem engravidou Nada passará Batido do julgamento Não durma mais vigi Fique sobrio Sem vista da corança Da fé e do amor Tenha por capacete A esperança do Senhor Eu vim pra anunciar Sou a voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Vem se prepara, Jesus Está nas portas Ouça a voz que prega Essa voz que clama Vocês não sabem o dia E nem a hora E de repente vira E não há como escapar Como dores de parto De quem engravidou Nada passará Batido do julgamento Não durma mais vigi Fique sobrio Se vista da corança Da fé e do amor Tenha por capacete A esperança do Senhor Eu vim pra anunciar Sou a voz do Senhor Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Como ladrão a meia-noite Voltará o filho do homem Essa é a mensagem do fim Como ladrão é meia-noite, voltará o filho do homem É! Parrai! Essa aqui é pra explodir sua cabeça, hein? É Márcio Torres Oliveira! Vem comigo! Eu não sei como anda você Eu não sei de sua história, mas eu sei que Deus tem plano com você Promessa pra tu, Deus que tem Ressuscita teus sonhos também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe Que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe Que Jesus Cristo ama você também, que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Estouro e tua família também, que Jesus Cristo ama você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Volta pra Deus, Ele que tem Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Ei, você bem sabe Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também, que Jesus Cristo ama você também Volta pra Deus, Ele que tem Promessa pra você e tua família também Volta pra Deus, Ele que tem Volta pra Deus, Ele que tem Volta pra Deus, Ele que tem Eu vou cantar, eu vou cantar Porque em glória nos fez triunfar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar E como Miriam, eu vou cantar E como Miriam, eu vou dançar Eu vou cantar, eu vou Vou adorar, eu vou Com tudo o que eu sou Vou louvar ao Senhor Eu vou cantar, eu vou Vou adorar, eu vou Com tudo o que eu sou Vou louvar ao Senhor Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engolê nos fez triunfar Lançou os carros de faraó no mar Mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que engolê nos fez triunfar Eu vou cantar, eu vou cantar, porque em glória nos fez triunfar Eu vou cantar, eu vou cantar, porque em glória nos fez triunfar E como Miriam, eu vou cantar, e como Miriam, eu vou dançar E como Miriam, eu vou cantar, e como Miriam, eu vou dançar Eu vou cantar, eu vou, vou adorar, eu vou, com tudo que eu sou, vou louvar ao Senhor Eu vou cantar, eu vou, vou adorar, eu vou, com tudo que eu sou, vou louvar ao Senhor Lançou os carros de faraó no mar, mas o povo de Israel conseguiu passar O Senhor reinará, o Senhor reinará, o Senhor reinará Cante ao Senhor que em glória nos fez triunfar Que alegria é essa? Fui! 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 Hoje é dia de culto, vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos do papai e da resenha No meio do caminho vi o Bilben lá no bar Chamei a família toda para Deus e cotoar Hoje é dia de culto, vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos do papai e da resenha No meio do caminho vi o Bilben lá no bar Chamei a família toda para Deus e cotoar Por a fim, por a fim, por a fim do fim Por a fim, por a fim, por a fim Por a fim, por a fim, por a fim, por a fim, por a fim Eu não quero se sentir tão bom, so bom to be mad Yeah, what I want more? What does it make you so mad? Hoje é dia de culto, vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos do babá e da resenha No meio do caminho vi o Bilben lá no bar Chamei a família toda para Deus e cultuar Hoje é dia de culto, vou partir, vou pra igreja Chamei todos os amigos do babá e da resenha No meio do caminho vi o Bilben lá no bar Chamei a família toda para Deus e cultuar Ora quem? Ora quem? Ora quem? It's so good to be bad Yeah, what I want more, what doesn't make you so mad Não sei, oh by yourself so good, it's so good to be bad Where it's your trouble that I'm looking for I'm moving, I'm moving, I'm moving Bora aqui! Deus te ama, tá? Que Deus seu filho Deus te ama, tá? Que Deus seu filho Vai! Olha o swing dessa banda, Steve! Amigo, vou só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Amigo, vou só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vem pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeita sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuida de você Deus te ama tanto que deu o seu filho E eu quero mandar um abraço e um beijo pra Elisa, viu? Amigo, vou só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vim pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeito sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuidado de você Amigo, vou só um recado, só peço um minuto da sua atenção Não acho que vim pra encher o seu saco com papo de religião Beleza, se tu me disser que já tem sua crença, respeito sua fé Só me permita falar de alguém que te ama, protege, cuidado de você Deus te ama tanto que deu o seu filho Eu te amo tanto, te deu o seu filho Eu te amo tanto, te deu o seu filho Vai! Tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu? É! Foi! Foi! É Márcio Torres Oliveira, viu? É! E Jesus ama você, e o céu está aberto, pra você de perto, hoje longe, ele é o caminho certo, plano perfeito, ele tem contigo, amigo, venha tudo vai dar certo, você, 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 está perdendo tempo aí no mundo. Mostra esse vídeo pra alguém, e diga pra ele que Jesus vai amar também, e diga pra ele que Jesus vai amar também, e diga pra ele que Jesus vai amar também. E eu quero mandar um abraço aqui, muito especial, pra Benjamin, viu? O cheiro, meu tio! E aí, Jesus ama você, e o céu está aberto, pra você de perto, ou de longe, ele é o caminho certo, plano perfeito, ele tem contigo, amigo, venha tudo vai dar certo, você, 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 está perdendo tempo aí no mundo. Mostra esse vídeo pra alguém, e diga pra ele que Jesus vai amar também, e diga pra ele que Jesus vai amar também, e diga pra ele que Jesus vai amar também. Décima tentativa, viu? Sabe de nada, inocente! Sua mente trabalha por seu interesse, nem sabe que a gana se invadiu a sua mente, louco essa noite se perder em tua alma, e quem ficará pra usufruir da sua riqueza? Trabalhou a vida toda, inocente, 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 não passar de um coitado. Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio, inocente, 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 não passar de um coitado. Inocente, 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 não passar de um coitado. E insensato, essa noite a sua vida será exigida, então quem ficará com quem preparou? Assim acontece com quem guarda para as riquezas, mas não é rico para com Deus. Somente trabalhar por seu interesse Nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirem com a alma E quem ficará pra usufruir da sua riqueza Somente trabalhar por seu interesse Nem sabe que a gana se invadiu a sua mente Louco essa noite se perdirem com a alma E quem ficará pra usufruir da sua riqueza Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio inocente Inocente, inocente Não passar de um coitado Trabalhou a vida toda pra construir seu palácio inocente Não passar de um, coitado Ah, inocente Quem vai usar o fluido de tudo é o Ricardo, viu? Ricardo Foi! Fem! É Márcio Torres Oliveira, hein? Cantando muitas realidades! Ele te ama de verdade e te deu muito valor Ele foi crucificado, Cristo o Salvador Jesus Cristo é o caminho, venha logo meu irmão Ele veio nessa terra pra te dar a salvação Ele tem plano perfeito e te dá muito amor Restaurar a sua vida para a glória do Senhor Entregue sua vida agora, ele te ama de verdade Mude o rumo da história, rumo à felicidade Vem pros braços do Senhor Agora Ele conhece sua vida e sua história Aceitou o seu fator Agora Pra tua vida ele tem uma nova história Eu vem pros braços do Senhor Agora Ele conhece sua vida e sua história Aceitou o seu fator Agora Pra tua vida ele tem uma nova história Oh glória Jesus é bom demais Vem! Ele te ama de verdade e te deu muito valor Ele foi crucificado, Cristo o Salvador Jesus Cristo é o caminho, venha logo meu irmão Ele veio nessa terra pra te dar a salvação Ele tem plano perfeito e te dá muito amor Restaurar a sua vida para a glória do Senhor Entregue sua vida agora, ele te ama de verdade Mude o rumo da história, rumo à felicidade Vem! Vem pros braços do Senhor Agora Ele conhece sua vida e sua história Aceitou o seu fator Agora Pra tua vida ele tem uma nova história Vem! Vem pros braços do Senhor Agora Ele conhece sua vida e sua história Aceitou o seu fator Agora Pra tua vida ele tem uma nova história Que segura pai! Haha! Esse é o menino de taboquinhas, hein? Márcio Torres Oliveira Vem! Jesus é bom demais Essa aqui você não esperava, hein? Ei você, escuta o que eu vou falar pra você Saber, Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Não estranha a forma que Canto, amigo, só pra tu ouvir Jesus quer salvar você Eu vim falar pra você Só Deus que pode te salvar Nada nessa vida nunca vai te completar Entregue sua vida depois em me conta Eu sei tudo muda, é uma nova história Ah! Há só Deus que pode te salvar Nada nessa vida nunca vai te completar Entregue sua vida depois em me conta Eu sei tudo muda, é uma nova história Ah! Ah! Vai! Vai! Ah! Carlos Joe! Um abraço, hein, meu brother! Ei você, escuta o que eu vou falar pra você Saber, saber, saber Deus tem um plano com você Deus tem um plano com você Não estranha a forma que Canto, amigo, só pra tu ouvir Jesus quer salvar você Eu vim falar pra você Só Deus que pode te salvar Nada nessa vida nunca vai te completar Entregue sua vida depois em me conta Eu sei tudo muda, é uma nova história Ah! É só Deus que pode te salvar Nada nessa vida nunca vai te completar Entregue sua vida depois em me conta Eu sei tudo muda, é uma nova história Ah! Vai! Essa aqui é pra fazer você ficar de queijo caído É sim Olha essa mensagem aqui que eu preparei diretamente pra você, viu? Presta atenção, hein? Vai! Amigo, quase um atempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, faz um atempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar E é? Essa aqui é a vida louca, Jesus tá para voltar Tu vigia meu irmão que ele tá para chegar Amigo, volta, volta, volta pra Jesus 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 Essa foi direto, hein? Direto na mente, hein? Ô, manda a voz, seu menino, vem! Amigo, faz um atempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, faz um atempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar Saia dessa vida louca Jesus tá para voltar Tu finge é meu irmão que ele tá para chegar Meu amigo, volta, volta, volta pra Jesus Meu amigo, volta, 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 volta pra Jesus Meu amigo, volta, 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 volta É tempo de renovação Quando a nova história está chegando Mas venha logo meu irmão Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou E segura, pai! Olha, Jesus Cristo tá chegando E ele quer seu coração Se entregue a Jesus agora E saia da escuridão E Jesus Cristo tá chamando É tempo de renovação Uma nova história está chegando Mas venha logo meu irmão Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oh, 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 oh Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oh, 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 oh Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Oh, 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 oh Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Oh, 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 oh Só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Ah, 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 ah Que isso, pai? Ah, ah, ah Que swing é esse? Segura offen Vim pra te dizer uma parada Jesus é o caminho e a verdade Ele te ama e essa vida é uma passagem Amigo, o céu e o inferno existem Corre e vem pra Deus, amigo Escolhe agora a vida eterna, meu amigo Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano, amigo, para mim e pra você Jesus tem um plano, amigo, para mim e pra você Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano, amigo, para mim e pra você Jesus tem um plano, amigo, para mim e pra você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Pode ser agora, basta o aceitar Só basta se entregar Jesus quer te, ele quer te salvar Amigo, o céu e o inferno existem Corre e vem pra Deus, amigo Escolhe agora a vida eterna, meu amigo Vem pra Deus, vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano, amigo, para mim e pra você Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Pode ser, agora basta o aceitar Só basta se entregar Jesus quer que Vem pra Deus Tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Vem pra Deus Tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Olha que Jesus Cristo vem, tá tudo preparado Tu acha que eu sou louco e meio aloprado? Olha amigo eu te falo com muita convicção O que há na Bíblia mano se cumpre meu irmão Então faça uma decisão Então faça uma decisão Tome uma decisão Aceite a Jesus agora Saia do pecado irmão Então faça uma decisão Então faça uma decisão Então faça uma decisão Aceite a Jesus agora Saia do pecado irmão Vem aqui e falar que Jesus vai voltar Converta-se agora Converta-se agora Ele que quer te salvar Vem aqui e falar que Jesus vai voltar Converta-se agora Ele que quer te salvar Ou então volta meu irmão Volta meu irmão Saia do pecado agora Jesus Cristo é salvação Então volta meu irmão Volta meu irmão Saia do pecado agora Jesus Cristo é salvação Ou então volta meu irmão Volta meu irmão Saia do pecado agora Jesus Cristo é salvação Ou então volta meu irmão Volta meu irmão Saia do pecado agora Jesus Cristo é salvação Olha irmão que Jesus Cristo vem, tá tudo preparado Tu acha que eu sou louco e meio aloprado Olha amigo eu te falo com muita convicção O que há na Bíblia mano se cumpre meu irmão Então faz uma decisão, tome a decisão Aceite a Jesus agora Saia do pecado, irmão Vem aqui e fala Que Jesus vai voltar Converta-se agora, ele quer te salvar Vem aqui e fala Que Jesus vai voltar Converta-se agora, ele quer te salvar Vem aqui e fala Que Jesus vai voltar Converta-se agora, ele quer te salvar Ou então volta meu irmão, volta meu irmão Saia do pecado agora, Jesus Cristo é salvação Vai, vai achando que o mundo preenche você Jesus é o caminho, só você não vê Não perca tempo, Jesus ama você Quando a balada acabar e o teu porre passar Você vai ver que lá no fundo foi tudo ilusão Mas venha logo, Jesus Cristo chama, abre o coração Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Vai, vai achando que o mundo preenche você Jesus é o caminho, só você não vê Não perca tempo, meu irmão Não perca tempo, meu irmão Jesus ama você Quando a balada acabar e o teu porre passar Você vai ver que lá no fundo foi tudo ilusão Mas venha logo, Jesus Cristo chama Abre o coração Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Tu pode se drogar, beber e se jogar Mas só Jesus Cristo completa seu coração Tu pode até tentar, não vai adiantar No fundo há um vazio que só Jesus completa, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Abre o coração, irmão Ele é demais Jesus Cristo está voltando, irmão Vem comigo É pelo sacrifício que eu me rendo a Jesus Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Ele está voltando, irmão Ele está voltando, irmão Ele foi preparar lugar pra mim e pra você É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já Tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez o lar que cabe todo mundo E eu quero mandar um abraço e um beijo pra João Marcelo O cheiro meu tio O cheiro meu tio Eu não merecia Eu não merecia Fui salvo pela graça Olha o que Jesus fez para mim É o pecado Eu falo assim Ele me amou primeiro Eu me entreguei e entendi Sou Jesus e sou o sol para mim Ele é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo Ele te chama Venha logo Jesus é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo Ele te chama Venha logo Jesus é o amor Viva de zoeira E só queria farrar E chapado de cachaça Vivia atrás de paredão Para beber e fazer farra Tomar cerveja até de madrugada Vivia de zoeira E só queria farrar E chapado de cachaça Vivia atrás de paredão Para beber e fazer farra Tomar cerveja até de madrugada Como pode Jesus Cristo restaurar a minha vida Eu não merecia Fui salvo pela graça Olha o que Jesus fez para mim É o pecado Eu falo assim Ele me amou primeiro Eu me entreguei e entendi Sou Jesus e sou o sol para mim Ele é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo Ele te chama Venha logo Jesus é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo Ele te chama Venha logo Jesus é o amor E você acha que eu esqueci de você Não sei, não sei Que eu fui dizer a mãe que eu ia beber Que eu disse a mãe que é na balada pra beber Meu filho, o que vai fazer nessa balada? Quer curtir, mas com Deus você não quer nada Sei que a vida é sua, mas na minha casa A ordem é minha A ordem é minha Você se governa Quando for Mora na sua casa Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta Que a gente passa Pode até fugir de mim Pode até fugir de mim Mas Jesus não escapa Não sei, não sei Não sei, não sei Quem tem a mãe que é nada Sei que a mãe que é crente Sei que a vida é sua, mas na minha casa A ordem é minha Você se governa Quando for Mora na sua casa Quem tem a mãe que é uma casa Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta Que a gente passa Pode até fugir de mim Mas Jesus não escapa Quem tem a mãe que é crente Sobe da labuta Que a gente passa Pode até fugir de mim Mas Jesus não escapa Cuidado, hein Se ela não descobrir Deus revela pra ela, hein Olha Foi Eu cheguei Vai O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue Fui comprado e lavado Teu amor me preenche Morreu por mim Pela graça eu fui salvo Antes eu era Escravo do pecado Hoje livri Faludo e li pra todo lado O amor encarnado Ele é o nosso rei glorificado Jesus Cristo És meu amor Tu és o meu melhor amigo Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história Minha família Te ofereço Te amo Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida O meu passado está no mar do esquecimento E pelo sangue fui comprado e lavado Teu amor me preenche Morreu por mim e pela graça eu fui salvo Antes eu era escravo do pecado Hoje livre, falo dele pra todo lado O amor encarnado Ele é o nosso rei glorificado Jesus Cristo És meu amor Tu és o meu melhor amigo Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família eu te ofereço Te amo Jesus Cristo A minha vida, a minha história, a minha família eu te ofereço Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és o meu rei Tu és o meu amado Tu és meu tudo Tu és minha vida Oh glória, Jesus é bom demais Vai, é Márcio Torres Oliveira, hein? Sua vida agora é só de farra E eu não tô aqui pra te julgar Saiba que esse mundo aqui é mau E não vai completar seu coração Mas Jesus Cristo vem aí, não está vendo Sua vida é preciosa, vem correndo Você pode até ter mulher, dinheiro e fama Mas Jesus quer te dar vida em abundância Só basta você o aceitar Que você vai ver tudo mudar Só basta você o aceitar Que toda sua vida vai mudar Só basta você o aceitar Que a sua história vai mudar Só basta você o aceitar Que você vai ver tudo mudar Sua vida agora é só de farra E eu não tô aqui pra te julgar Saiba que esse mundo aqui é mau E não vai completar seu coração Mas Jesus Cristo vem aí, não está vendo Sua vida é preciosa, vem correndo Sua vida é preciosa, vem correndo Você pode até ter mulher, dinheiro e fama Mas Jesus quer te dar vida em abundância Só basta você o aceitar Que você vai ver tudo mudar Só basta você o aceitar Que toda sua vida vai mudar Só basta você o aceitar Que você vai ver tudo mudar Que a sua história vai mudar Que a sua história vai mudar Só basta você o aceitar Que você vai ver tudo mudar Tem que respeitar Tem que respeitar o menino de taboquinhas, viu? É! Faz! Esse é bom demais! Foi! Tu tá no fundo do poço E se sente tão sozinho Tá tudo atrasado Tá tudo atrasado Ninguém ficou do seu lado Mas a sua história vai mudar Eu sei E todos vão ver Imagina o Jesus chegando Pra mudar essa história de engano Imagina o Jesus descendo Pra te abraçar Pra te abraçar E mudar O seu pranto Vai! Olha o swing dessa banda, vinhedo! Vai! Ahá! Uh! Tu tá no fundo do poço E se sente tão sozinho Tá tudo atrasado Ninguém ficou do seu lado Ninguém ficou do seu lado Mas a sua história vai mudar Eu sei E todos vão ver Jesus está chegando Jesus está chegando Pra te dar socorro Imagina Jesus chegando Pra mudar essa história de engano Imagina Jesus descendo Pra te abraçar e mudar o seu pranto Imagina Jesus chegando Pra mudar essa história de engano Imagina Jesus descendo Pra te abraçar e mudar o seu pranto Vai! É Marcio Torres Oliveira, viu papai? Estourou! Arrasta! Foi! 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 O mundo já é do maligno, vai vendo e crendo E a panteza de diabo vai te corrompendo O mundo já é do maligno, vai vendo e crendo E o pecado que vai só te subvertendo Vacilão, eu vim pra te despertar Vacilão, eu vim pra te despertar O mundo te envolve com tanta proposta E você se joga na pista Em breve o som da trombeta que toca Vem pra vida Jesus vai voltar 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 O mundo envolve você e te aprisionando O mundo envolve você te aprisionando O mundo já é um maligno, vai vendo e crendo E a bandeja do diabo vai te contendo O mundo já é um maligno, vai vendo e crendo E o pecado que vai só te subvertendo Vacilão, eu vim pra te despertar Vacilão, eu vim pra te despertar O mundo se envolve com tanta proposta E você se joga na pista Em breve o som da tombeta que toca Vem pra vida Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar O mundo envolve você e te aprisionando O mundo envolve você e te aprisionando Foi! Vai! É, Márcio Torres Aliveira, viu? É! Vem comigo! Bem que cê poderia largar esse pecador Bem que cê poderia a Jesus se render Ele é quem te ama e é quem te dá valor Amigo, só depende de você Já provou, brother, tanta coisa diferente Já bebeu, se drogou e nada te preenche E nada te preenche Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Vem que cê poderia largar esse pecador Vem que cê poderia a Jesus se render Ele é quem te ama e é quem te dá valor Amigo só depende de você Já provou, brother, tanta coisa diferente Já bebeu, se drogou e nada te preenche E nada te preenche Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai Larga agora o pecado e volta pro pai Se arrependa, volta pra casa do pai Se arrependa, volta pra casa do pai Volta pro pai É Márcio Torres Oliveira, hein papai? Estourou! Yeah! Quem segura, pai? Ninguém! Foi! Mais de sete milhões e meio de visualizações só no TikTok, viu? Só Jesus pra proporcionar isso, meu irmão! Quem segura, pai? Ninguém! Ha-ha! Yeah! Vem comigo! Tá vendo aí o sinal, estou falando? O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que ele já tá chegando Que Jesus te ama e quer seu coração Ele me enviou, então preste atenção Hoje o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Tá vendo aí o sinal, estou falando? O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que ele já tá chegando Que Jesus te ama e quer seu coração Ele me enviou, então preste atenção Pois o seu tempo é curto e quer seu coração Pois o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada Essa vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Faz Jesus é bom demais Estourou, papai Esse é o menino de tabaquinha, vem É Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai Não, não foi à toa Enviou seu filho para esse mundo Não pra que o julgasse, mas pra que salvasse o mundo E hoje somos salvos pela graça Não, não foi à toa Morreu naquela cruz, filho de Deus A verdadeira luz que o mundo não conheceu O verbo vivo que por mim na cruz morreu Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar É Vem comigo Vem comigo Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te explicar agora se você não entendeu Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai ficar Vou te falar, vou te falar Se não nascer da água e do espírito vai Não, não foi à toa Envia o seu filho para esse mundo Não pra que julgasse, mas pra que salvasse o mundo E hoje somos salvos pela graça Não, não foi à toa Morreu naquela cruz O filho de Deus A verdadeira luz que o mundo não conheceu O verbo vivo que domina a cruz morreu Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus É Márcio Torres Oliveira Tá gravando já? Foca aí pra mim por favor, viu? É! Vamos comigo! Vamos, mano, acorda que essa paródia promete Alguns dizem que já tá feio, mas não parou não Estou obedecendo o chefe Que está bem lá de cima, vendo? Vamos, mano, acorda que essa paródia promete Vejo o que estão dizendo, dizem pra eu parar Estou obedecendo o chefe Que está bem lá do céu, dizem misericórdia Dizem vista, amarrado, é o diabo, sai de reto E querem me calar, mas eu faço de tudo Pra dizer que Deus te ama mais que o mundo Quer saber, lê aqui pra poder sacar Vem comigo! Vamos, mano, acorda que essa paródia promete Alguns dizem que já tá feio, mas não parou não Estou obedecendo o chefe Que está bem lá de cima, vendo? Vamos, mano, acorda que essa paródia promete Um beijo que estão dizendo, dizem pra eu parar Estou obedecendo o chefe Que está bem lá do céu, dizem misericórdia Dizem vista, amarrado, é o diabo, sai de reto E querem me calar, mas eu faço de tudo Pra dizer que Deus te ama mais que o mundo Quer saber, lê aqui pra poder sacar Vai! Vai! Foi! Jesus vai voltar, eu estou te falando Olha os sinais que o mundo tá demonstrando Não perca tempo duvidando Bebidas e drogas são mais que correntes Isso é o diabo que arma um laço pra gente Só Jesus pra mudar sua mente Volta pra igreja Volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja Vai! Larga o mundo e volta pra igreja Vai! Volta pra igreja Volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja Vai! Larga o mundo e volta pra igreja Vai! Jesus vai voltar, eu sou te falando Olha os sinais que o mundo tá demonstrando Não perca tempo duvidando Bebidas e drogas são mais que correntes Isso é o diabo que ama um laço pra gente Só Jesus pra mudar sua mente Volta pra igreja, volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja, vai Larga o mundo e volta pra igreja, vai Volta pra igreja, volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja, vai Larga o mundo e volta pra igreja, vai Volta pra igreja, volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja, vai Larga o mundo e volta pra igreja, vai Volta pra igreja, volta pra igreja Larga o mundo e volta pra igreja, vai Larga o mundo e volta pra igreja, vai É, tem que respeitar o mime de tabaquinhas, hein Ha, ha, quem segura, pai, ninguém Rasta Foi Olha A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão Volta, 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 vai Ha, ha, você vai voltar sim Vai, vai voltar sim Vai Larga esse copo de cerveja, otário Vem pra Jesus A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão A bandeja desse mundo nem parece que é problema Te envolve por inteiro e por fim a morte é eterna Saia desse laço agora, Jesus Cristo é salvação Então saia desse laço, volte pra Jesus, irmão Volta, 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 vai Oh, resenha boa, viu Jesus tá às portas, meu irmão Então volta pra ele Larga a droga, larga a bebida Larga toda essa vida de promiscuidade E volta pra Jesus porque ele está te esperando, viu Liga não, tá, liga não Só passando o som, vai Só passando o som Só passando o som, vai Só passando o som É Márcio Torres da Oliveira, viu Vai Bota esse som bem alto aí no carro, viu Pra evangelizar esse vizinho seu atribulado Vai Isso é Márcio Torres da Oliveira, hein papai Quero mandar um abraço forte pros meus amigos caminhoneiros, hein Vem, segura Ninguém Amigo, saia do pecado, não fique enganado Jesus é o caminho Não olhe para o seu passado, mesmo tudo errado Jesus que te ama sim Caminho, verdade e vida, a paz verdadeira, o amor de verdade Ele morreu numa cruz pra salvar sua vida e te dar liberdade O mundo é passageiro, mas Deus é eterno e te quer de verdade Jesus quer te abraçar de novo Volta logo pra perto de Deus O que o mundo oferece é pouco Não despreze o chamado de Deus Jesus quer te abraçar de novo Jesus quer te abraçar de novo Volta logo pra perto de Deus O que o mundo oferece é pouco Não despreze o chamado de Deus Vai Manda pra mim, vai Amigo, saia do pecado, não fique enganado Jesus é o caminho Não olhe para o seu passado, mesmo tudo errado Jesus que te ama sim Caminho, verdade e vida, a paz verdadeira, o amor de verdade Ele morreu numa cruz pra salvar sua vida e te dar liberdade O mundo é passageiro, mas Deus é eterno e te quer de verdade Jesus quer te abraçar de novo Volta logo pra perto de Deus O que o mundo oferece é pouco Não despreze o chamado de Deus Jesus quer te abraçar de novo Volta logo pra perto de Deus O que o mundo oferece é pouco Não despreze o chamado de Deus Eu quero mandar um abraço também pra Os meus amigos da Paraíba, rapaz Quem segura, hein? Versão Brasileira Jesus Cristo É! Haha! O maior patrocinador da minha e da tua vida Essa vez vai te pegar de surpresa, hein? Segura! Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim há um lugar em ti Que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo E não sabe mais bem o que faz Se prossegue ou separa Lá no fundo tu pede socorro E só clama pra Deus Trazer paz pra sua alma Deus A saudade consome meu peito Mas não tenho força De volta pra casa Me dá força Transforma Renova Me chame Me leva De volta pra casa Deus é que a saudade Consome meu peito Mas não tenho força De volta pra casa Me dá força Transforma Renova Me chame Me leva De volta Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim Mesmo assim há um lugar em ti Transforma Transforma Renova Me chame Me leva De volta Pra casa Deus é que a saudade Consome meu peito Mas não tenho força De volta pra casa Me dá força Transforma Renova Me chame Me leva De volta Pra casa Que te desce Curte aí Comenta Compartilha Com todos seus amigos Aqueles que precisam Ouvir É Ha ha